Sherry News Chefia Se nos fechar a porta vamos pular Abre a roda vamos dançar Agora chegou a minha vez Snow Day Ela nem trabalha nem sequer de mesada Sempre na festa com a sua amiga Bem vestida recheada Na mesa da gás já nem foda a birra Shei, assim ela faz o que? Ela é capreca papa É capreca mama Capreca, ela é capreca papa Capreca, ei capreca mama Capreca, ela é capreca Ei capreca papa Capreca, ela é capreca Ei capreca mama Desenfecha Não sabes que emprego tá difícil Não sabes que emprego tá difícil O importante não é hoje mas nem amanhã Viste moço bonito quem tá trabalha Sabias que com nada mana não trabalha Aparecedores Sabias que com nada mana não trabalha Aí, aparecedores Rei do Ibite Ela nem trabalha nem sequer de mesada Sempre na festa com a sua amiga Bem vestida recheada Na mesa da gás já nem foda a birra Shei, assim ela faz o que? Ela é capreca papa Capreca, ei capreca mamã Capreca, ela é capreca papa Capreca, ei capreca mamã Capreca, ela é capreca Ei capreca papa Capreca, ei capreca Ei capreca mamã Capreca Che filha Se nos fechera porta vamos pula Abre a roda vamos dançar Ela é capreca, ei capreca Ei capreca papa Capreca, ei capreca mamã Capreca, ei capreca mamã Capreca, capreca Capreca, capreca Capreca, capreca Capreca, capreca 거는 HDC Cheiri News Tudo limpo Unico Turma Obrigado.